Dharma, Punhos Iluminados Dharma nasceu para eliminar o mal. Ele perdeu toda a sua determinação quando seu país foi destruído, mas foi levado de volta ao caminho certo por um monge que estava em uma jornada ao oeste. Dharma é um guerreiro completo, com habilidades de controle de grupo, recuperação de vida e cisão. Os efeitos de controle e cisão de suas habilidades aumentam drasticamente o dano que ele causa, tornando imbatível se usados corretamente. As armas de Dharma são seus punhos. Sempre que ele usa uma habilidade, ele ganha um acúmulo de mantra, aumentando sua defesa física. Se a habilidade atinge um alvo, os punhos dele causam mais dano, ficam com uma velocidade de ataque maior e ainda restauram sua vida. Dharma fica mais forte enquanto luta. Ao usar suas habilidades com frequência, ele pode aumentar sua defesa e anular muito dano. Dharma estudou três estilos de combate. O primeiro estilo é focado em agilidade. Ao usá-lo, ele avança e dá um soco, causando danos aos inimigos no caminho e lançando-os ao ar por pouco tempo. Se ele atingir o inimigo, a velocidade de movimento dele aumenta. É importante saber que o alcance da habilidade vai além do indicador. Ou seja, ele pode usar o alcance para pegar o inimigo desprevenido. Ele também pode usar flash para alterar a direção da habilidade ou estender o alcance, tornando-a ideal para entrar em lutas em equipe ou perseguir inimigos com pouca vida. Quando estiver próximo do inimigo, é hora de usar seu segundo estilo. Da arma, desfere rapidamente cinco socos a inimigos no alcance, cada um causando dano e aplicando cisão, o que aumenta o dano dos próximos ataques básicos dele. Aliados também se beneficiam do efeito de cisão. Use-o em lutas em equipe junto de um atirador para permitir que ele cause dano considerável. O estilo final é o mais ameaçador. Ao enfrentar inimigos fortes, da arma pode desferir um soco poderoso que causa dano físico e repele. Se o inimigo atingir uma parede ao ser repelido, ele recebe dano adicional e fica atordoado. E da arma, dá um chute com um efeito especial. Esta habilidade é muito versátil. Se o inimigo se mover, da arma pode usar flash para ajustar a direção dela. Ou, se ele estiver sendo perseguido, ele pode usá-la em um monstro para acionar o segundo golpe e fugir do combate. Da arma, tem dois combos de habilidades principais. O primeiro usa flash para entrar em combate. Use a habilidade 1 e depois flash para se aproximar do inimigo. Depois, use a suprema para aplicar controle de grupo nele. Use a habilidade 2 para aplicar cisão. Realize ataques básicos melhorados para causar dano. E depois, use o segundo golpe da suprema para finalizar. O segundo combo é perfeito para atacar inimigos sozinhos dos arbustos. Esconda-se nos arbustos. Depois, use a suprema para aplicar controle de grupo no inimigo quando ele estiver ao alcance. Use a habilidade 2 para aplicar cisão. E realize ataques básicos rapidamente para causar dano. Depois, use a habilidade 1 e o segundo golpe da suprema para perseguir o inimigo e derrotá-lo. Ao escolher primeiro a habilidade 2, da arma pode limpar a rota rapidamente com a ajuda do bônus de velocidade de ataque da passiva. Após chegar ao nível 2, ele pode usar recuperação de vida e a defesa física extra também de sua passiva para enfrentar inimigos em sua rota. Após desbloquear a suprema no nível 4, ele pode usar paredes para aplicar controle de grupo em um inimigo e finalizá-lo com as habilidades 1 e 2. Quando não estiver na rota, ele pode ajudar seus aliados ou se juntar ao caçador para invadir a selva inimiga ou emboscar inimigos. Os efeitos de cisão e de controle de grupo de Dharma dão várias oportunidades a seus aliados para causarem dano em lutas em equipe. Ele também pode se esconder em arbustos e usar seus deslocamentos e efeitos de controle de grupo para abordar o causador de dano inimigo, mantê-lo parado e finalizá-lo junto de seus aliados usando o efeito de cisão e a alta velocidade de ataque. Ele também tem uma vantagem natural na selva, onde o terreno estreito permite que Dharma use o controle de grupo de sua suprema ao máximo. Quando precisa encarar vários inimigos, ele também pode fugir facilmente usando a habilidade 1 e o segundo golpe da suprema. Mesmo em desvantagem, Dharma pode mudar o rumo de qualquer combate com o bom uso de sua suprema. Clame por misericórdia! Abandone suas armas e alcance a iluminação. Clame por misericórdia! 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 Obrigado.